Fala galera, beleza? Acho que eu vou trazer um vídeo pra vocês Primeiro vídeo de 2016 aí Feliz ano novo aí, um pouquinho atrasado Mas tamo aí, um menu mod pra GTA V Super atualizado e super eficiente Ótimo pra pegar level Ótimo pra pegar dinheiro Obviamente, sempre tentem dar uma disfarçadinha Façam em sessão privada E quando pegarem dinheiro, obviamente Não mandem ele para o banco Deixem sempre o dinheiro na sua mão Se te roubarem, vão te roubar 20 mil Então, grande coisa Fique com o vídeo E é isso aí Falou, um abraço Fique com o vídeo 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 Fique com o vídeo